Vamos direto, vamos nos preparar juntos para essa noite preocupante de congelamento aqui em São Paulo. Podia congelar logo esse vírus maldito também, né? Alô, Major Palumbo, Major? Vamos alertar aí, prazer falar com o Sr. Major Palumbo, alertar a nossa população sobre os cuidados nessa noite que deve ser uma das mais frias já presenciadas por nós brasileiros, ô Major Palumbo. Ar-condicionado, aquecedores elétricos, aquecedores a gás, corpo de bombeiros em alerta também para possíveis ocorrências. Prevenção é sempre o melhor caminho, de acordo, Major? É isso, Bate. Uma boa tarde pra você. Infelizmente, nós temos ocorrências gravíssimas que acontecem no inverno. A gente pede toda atenção pra quando você tiver com ali, fazer esse combate ao frio, fazer isso de uma maneira segura, toma cuidado pra não colocar ali equipamentos que ficam muito perto de cobertores, de sofás, de colchões, tapetes, aqueles aquecedores que ficam às vezes incandescentes, podem causar incêndios, viu, Bate? Mas é o ideal. Esses aquecedores, eles são seguros. Você liga ele numa mesma tomada e você não tem ali uma sobrecarga de energia. E já o pessoal da rua, o pessoal que às vezes vai fazer alguma adaptação para se aquecer, tomar cuidado com as latas de óleo, tomar cuidado com o fogo, com os materiais combustíveis, como barraca, como o próprio cobertor. Tem que tomar bastante cuidado, viu, Bate? Porque a gente tem sempre ocorrências de incêndios por causa das pessoas tentando se proteger do frio. O senhor fez uma observação muito pertinente agora. Eu estou vendo, o comandante Hamilton nos mostrou agora há pouco, Major. Estou conversando com o Major Palumbo, nosso amigo do Corpo de Bombeiros de São Paulo. Nos mostrou muita gente fazendo fogueira, tem gente que tem lareira em casa. Tudo isso aí é um perigo, sobretudo em casas com idosos e crianças, né? É verdade, Bate. A gente sabe das dificuldades. O Corpo de Bombeiros, ele fica aqui no centro de São Paulo. Nós somos acionados também para o atendimento das pessoas que ficam nessa vulnerabilidade social. A gente precisa ter um entendimento nesse momento dessas dificuldades. A Prefeitura colocou um serviço importante através do 156 para retirada de pessoas. Se você ver alguém nas condições que ficam ali ao tempo, que estão dormindo na rua. Então, a Prefeitura colocou um serviço à disposição. Eu vejo que nesse dia de muito frio é um serviço que vai ajudar demais a população. E, lógico, o Corpo de Bombeiros, a Polícia Militar sempre socorrendo as pessoas na rua. E a gente vai ficar sempre de plantão, aguardando aí os chamados. Mas a gente espera que as pessoas se protejam do frio. Não cause ali incêndios que possam causar também queimaduras. Colocar em risco a vida das pessoas. E, se precisar, conte com a Polícia Militar e com o Corpo de Bombeiros. Perfeito. Major Palom, muito obrigado pela gentileza da entrevista.